É isso aí galera, vamos no rolê nessa tarde daqui do Engido Meio até Camaragibe Recife, Pernambuco, valeu? Vamos embora, sem muito delongas Isso aqui já é mais seguro Valeu mano, bom trabalho aí É isso aí galera Vamos que bora para o rolê da tarde na parada de sucesso Eita, a Maquilada estampou Feliz como sempre e alegre como nunca Eu estou rindo porque estou feliz Nada melhor do que começar um vídeo feliz Estamos aqui no bairro do Engido Meio Boa tarde Bairro do Engido Meio, indo lá para Camaragibe No rolê da tarde Top demais Pegando aqui Vamos pegar A principal do Engido Meio A rua Antônio Curado Que sai na Manoel, Estevão da Costa E por último Bom Pastor Em seguida na Avenida Caxangá, valeu? E a gente Como dizem nós aqui Não fica a mula direto Mas se bora para Camaragibe Vamos se bora Na paz Espero que esteja filmando Fiz um vídeo essa semana Perdi um vídeo top Top de 25 minutos Um vídeo Um pouco de show de bola Mostrando aí o Céuzão Mostrando com o Viviano Mostrando um percurso show de bola Mas O papai do céu nos abençoou E a gente fez outros vídeos E ficou tudo show top É isso aí família Olha como o céu está lindo Olha como o céu está azulzinho Com algumas pancadas de nuvens E O clima está bem top Está de É Médio para quente A temperatura É isso aí Obrigado aí meu amigo Estou preparado em colchão para eu passar Está vendo aí? É isso aí tropa E nesse rolê Vindo para Camaragibe Já desejando aí Que a paz do Senhor Esteja contigo A paz de Deus Amém? Desejo que você seja muito feliz Que conquiste os alvos das medas Que você Nesta tarde Hoje É A data é 2 2 do 2 de 2022 Aproximadamente Às 15 horas e 4 minutos Da tarde Quarta-feira Dia de ir para a igreja Valeu? Deixa eu ver se está filmando aqui Tá filmando Tá filmando Valeu tropa Desejo que o papai do céu nos abençoe Descubra De bênçãos espirituais e materiais Que nós possamos ser muito felizes Conforme a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável Eita meu Deus Que maravilha Muito obrigado Pai querido Por mais uma tarde Chegando aí Estamos aqui Nativa No percurso aí Fenomenal De dia a dia Não é problema Abriu o faró E ali O pranço Está Cheio Condestanado Daqui hoje Os carros Estamos aqui na rua Manoel Estevão da Costa Próximo ao Bom Pastor Rua Bom Pastor É isso aí Camilha Salve para todos Os carros do canal Daniel Santana Rapinha Rami Marcelo Baby Roberta Rebeca Sogrinha também Que está nos acompanhando Os rolês do dia E também tropa Uma lembrança Show demais Como eu falei ontem Como eu falei ontem Ontem eu disse que ia fazer Uma playlist Só das motos E já está aí no canal Você entra no nosso canal Aí Canalzão aí Para mais você Procura aí Playlist Dos canais Dos vídeos Vai ter uma playlist Só de Bolê Passeio De moto O nome da play é essa Bolê Passeio De moto Valeu Tem aí cerca de uns 107 vídeos Aproximadamente Só de Passeio E bolê De moto Do cotidiano Nas ordens Aí Beleza Os mais antigos Lá embaixo E os mais novos Na frente Assiste lá Bota para assistir lá Você que Curte Gosta aí Que está Querendo ver Os rolês Do dia a dia Está todos Por ordem E é nóis É isso aí Família Estamos aqui Já na Caxangá Olha só Que Que ponto Que foi feita Essa conta É toda De ferro Caríssimo Esses ferros Aí Era uma Cucuna E só Para passar A BRT E alguns Carros De emergência Tem o que Polícia Ambulância Assim Eu acho Que eles Teriam mais Se fizessem Mais faixas No chão Em vez de fazer um viaduto Como esse Ou então Fizesse um viaduto Que todo mundo Pudesse passar por ele Também Mas contra a partida Eu particularmente Minha humilde opinião Eu não gostei Não achei bonito Achei que ficou Muito feio Isso é minha humilde opinião De trocar Achei que ficou muito feio Mas está bom Está feito Está levando alguém Os BRTs Os homens Jogados E é isso aí Tropa Avenida Caxangá Em direção A Camaragibe Passando já Já pelo Hospital Santa Helena Da Parada De Sucesso Feliz como sempre Ela é como nunca Valeu Não é tão bom não Nenhum hospital É bom não Eu estou falando assim Só para a gente Complementar Olha aí Santa Teresinha Tropa Falei hoje Por Santa Helena Vamos que bora Galera Deixar nosso like Para domingo A gente fazer aquele rolê Com o bota logo E até Porto e Galinha Metade do like Vamos Marconi Para que eu possa deixar Muitos likes Que eu só tenho no canal Compartilha aí Esses vídeos Com a sua rede social Tropa Quando aí Você faz Com a mãe De volta Um beijo Teu amigo Parante Um vizinho Amigo não amigo Todas as pessoas Que você seja Não amigo Eu desejo Que você tenha Só amigo Tá bom Compartilha aí Para a gente chegar Tropa Hoje é quarta-feira Há poucos dias E pegar todos os vídeos Que estão na playlist E ver todos os likes Somar Para ver se bate Cinco mil likes Chegando aos cinco mil likes A gente vai estar dando Um rolêzinho Da Motorhob E até Porto e Galinha Não é? A gente está próximo já Da entrada da Vázia Onde tem a Ponte da Vázia Sobre o Vio E antes A UPA UPA A UPA da Avenida Caxangá Em direção a Camaragibe Aldeia E outros lugares Vamos para lá Cabatinga Salve para todos Da Avenida Caxangá E dos bairros Da Circo Vizinhança Tropa Eu estou com a câmera Aqui Está A parte da frente Do capacete Está baixando Não sei se está Focando bem A imagem Abriu o farol Vamos que bora Vamos que bora Galera É muito top Fazer um rolêzinho De moto De propósito Recomendo demais Se você tem no coração A vontade de Distrair um pouco Desafilarmente E Fazer umas pequenas Curtas Viagens tops Com seus 50 km Aproximadamente Vai começar Depois você vai aumentando mais É muito top Demais Com a vida Tem Assim É É algo que Eu curto demais Não vou dizer Que não tem coisa Melhor não Que Cada pessoa Tem O seu desejo Suas Suas vontades Eu fico muito feliz Quando eu vejo Uma pessoa Minha sogrinha Um abraço Para a sogrinha Sogrinha Vamos lá Sogrinha Sogrinha tem Uma felicidade muito grande De fazer suas pedaladas Dar o seu rolê Nas pedaladas Dos lugares E a alegria É tão esbordante É inenarrável Uma felicidade Que Agradeço a Deus Não é por estar vendo Uma felicidade Que ela Expressa ali Nos seus volvejos Quando ela está saindo Fico muito feliz Muito feliz Vamos embora Abriu o farol E o outro vai abrir Olha a quantidade De moto Rapidinho Se cada motoqueiro Desse fosse um carro Já ia 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 Entrou ali Comigo 16 carros Estamos aqui já Próximo Com a entrada De Camaragi Valeu É isso aí família Aquele abraço Para o Mamo Marcelo Assis Um beijo No coração Para todos Você que está chegando De paraquedas E sem paraquedas No canal Um beijo No coração Um salve E uma fone Assis Do canal Saiba mais você De tudo pouco Vai se inscrevendo No canal Vai deixando Seu like Comentário Clicando no sininho Aí embaixo Clica no sininho Para o YouTube Recomendar este vídeo E outros vídeos Que eu vou postando No canal Valeu Está recomendando Para você Novos vídeos Nossa O farol ali Está aberto E está segurando o trânsito Esse trecho aqui Dessa pista É um trecho bem estreito Então não carece muito Estar fazendo ultrapassagem Dirigindo assim Descomprodamento No entorno Não ninguém escuta Às vezes Vai ter uma pequena bagaixinha Lá no baú Nós temos um paulês Então não carece Estar fazendo Um paulês assim De adrenalina não Quando tiver uma estrada Mais livre Mais fácil Mais legal Ainda dá para a gente Fazer Um rolê Um pouquinho mais rápido O mano aí Marcelo Assis Falou para mim Que eu não Fizesse um rolê Com muita velocidade Valeu mano Marcelo Valeu filho Valeu Marcelo Assis Muito obrigado Agradeço aí Pela dica Estamos colocando a dica Em ação E com segurança Nós iremos Para o destino E voltaremos Para a nossa casa Na paz de Deus Chegando próximo Salve Salve E aí o parque O parque de Camaragibe É essa pracinha Eu vou falar Vou tirar um guia Para vir nessa pracinha Para dar um vacinha Para a gente ver Como o rolo Dá uma quebrada aqui Pronto Hoje o rolêzinho Está um pouquinho curto Um rolêzinho Menor Onde eu agradeço A você que esteve Nos acompanhando Até este exato momento Muito obrigado Desejo que Deus Nos abençoe Deixe seu like O comentário Que você achou Desse rolêzinho Até aqui E coloca aí Tropa Nos comentários aí Eu desejo Que você faça Um passeio Uma cone Até tal local Até uma praia Até um destino Aqui de Recife Uma passagem De moto Por lá Eu quero ver como é Estaremos analisando E Se der certo Iremos passar A Deus querer Valeu A cone Passa por ali Pela orla De boa viagem Ou pelo buraco Da velha Lá no Pina A gente vai analisar Vai ver o pedido E iremos passar E botar o salve E o seu nome aí Como pedido Do canal Valeu Temos este quadro No canal Você pediu Nós analisamos E conforme a vontade Do pai Nós iremos Isso aí Vou entrar em umas ruas Dessa E já já iremos Finalizar o vídeo Já agradecidos Como eu falei Agradeço a Deus Por tudo Por cada um dos inscritos Desejo De coração Que Deus nos abençoe Que o Pai do Céu continue Fazendo a vontade dele Que é boa Perfeita e agradável Em sua vida Valeu Troca Vou dar uma paradinha Aqui na rua Só pra Finalizando o vídeo E logo logo Teremos outro vídeo Aí no canal Pra outro destino Valeu Muito obrigado Desejo que Deus nos abençoe E até a próxima aí Família Vou me despedir de vocês Aí Vamos lá Deixa eu parar aqui A McLaren do canal É isso aí Tropa Agradeço a você De coração Que esteve nos acompanhando Com este vídeo Que a paz de Deus Esteja contigo E é nóis Valeu Fui Fui